Você está no canal Alexandre XRE300, agora diversos 650 Touring Pronto galera, aqui é o quilômetro zero da BR-230 Transamazônica Lista a placa Calçamento essa moto é de boa velho, de boa Agora na areia não, na areia cuidado Na areia todo cuidado e mais um pouco é pouco Aqui é um forte Vamos lá Vamos alinhar Aqui é a final A moto é zero, 24km são rodados Quase que era a minha vez Tem que ter cuidado com essa moto que ela é pesada Tirar de marcha aqui Manobrar sem pressa Não, não tem que ter cuidado com essa moto Correia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.